Me and Bandit, we a army Eu peguei sua vadia jogando no meu som Perguntou meu nome, seguiu lá no Instagram Tô fichado, só que sabe da minha forma Todo dia perturbando, já cansei de seus dramas Eu vou essa bitch egoísta, só quer me engano Você quer saber como faço toda minha grana Diz que eu sou problemático, eu sei Preciono essa grana, bitch flagra Chamo ela de Kelly King, chope baba Quando me vê ela sorrir, não disfarça Eu só penso o meu dinheiro na rua, ele tá Peguei essa missão, já te matava Não ligamos pro errado, precisa, faz Mas vocês são os postos e descobrimos suas faces Depois que ele ouviu, a gente não chega perto Horas na cozinha, é certo comer não quero Mano, chega perto, sou a group e eu pego Eu troco esse, troco esse burro E ela grita na minha cama, sempre goza E ela sabe que eu não ligo, vou embora Jogo todo esse molho na minha rima Tudo vale o show, depois que ela senta por cima Mano, follow on, você sempre muda o clima E ela me rodeia, beat, sai de cima Coisão, toa McChelsea Olha com a raça vadia, dança, sobe e dance Diabra, nessa beat, subido o meu é Cois que ama, o estilo privado, dança, eu quero Coisão, toa McChelsea Olha com a raça vadia, dança, sobe e dance Diabra, nessa beat, subido o meu é Cois que ama, o estilo privado, dança, eu quero Cois que ama, o estilo privado, dança, eu quero